Não é colocar mais ou menos no meio? Meio na frente? Não pode ser que eu tenha medo fazer assim... Tá na corrida... Ah, mas é o máximo já? Tá meia volta aí... Meia volta... Falei... É pra meia volta... Tá meia volta... Não tem problema, não tem aquela câmera que tem atrás e não tem o cabelo.